O Mago Mandou Avisar Alta Rol, só para desinfetar Porque o céu é água marinha Porque o sol é ouro Porque a lua é prata Porque a chuva é cristalina Porque o mar é esmeralda Porque somos seres terrestres Porque São Jorge mora na lua Porque você não vem me dar um beijo Um beijo de amor e de desejo Porque eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Na hora do espanto Não precisa ter olho clínico Para saber Para saber Que o melhor é ficar tudo em família Um controle ambiental Pois contra uma língua atômica Nem mesmo para raios digital Cada palavra caçada é um compasso De um passado que foi enterrado A casa do fantasma continua Porque o fogo é mais antigo que o fogão Em busca de uma nova identidade Na vila dos aposentados O radical chique espera a sua vez Jogando o xadrez Água de bebê Água de brinzer Água de banhar Alcanrol Só para desinfetar Água de bebê Água de brinzer Água de banhar Alcanrol Só para desinfetar Em vez de uma nova trombada Uma marcha ré Com dignidades É melhor do que ficar Com pesadelos tédio Calça viada Queda de audiência Filme queimado Aquele homem Groover Aquele santo homem Só porque gostava de andar De terno branco Camisa de seda Cordão de ouro Chinelo ou tamanto Era chamado de marginal Subir Descer Entrar Sair Faz parte do talento Individual De cada um Por que Você não vem me dar um beijo Um beijo De amor e de desejo Por que Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você O mar O mar Me Vou Avisar Água de beber Água de vencer Água de banhar Alcanrol Só para desinfetar Água de beber Água de vencer Água de banhar Água de banhar Só para desinfetar Água de beber Água de vencer Água de banhar Alcanrol Só para desinfetar Água de beber Água de vencer Água de banhar Água de banhar Água de beber Água de vencer Água de banhar Água de beber Água de vencer Só para desinfetar Só para desinfetar Água de beber, água de beber Água de banhar Alcorão Só para desinfetar Água de beber, água de beber Água de banhar Álcorão Só para desinfetar Duvet, duvet Água de beber, água de beber Água de banhar Alcarol, só para desinfetar Água de beber, água de bezer, água de banhar Alcarol, só para desinfetar Água de beber, água de bezer, água de banhar